É necessário que uma parada acaba pra nascer algo foda, nem sempre o seu público vai gostar, Flavinho morreu, você tem que aceitar isso, cara, então, vamos falar sobre a morte do Flavinho, que é o tema da live de hoje, né? Mas, cara, meus personagens, eles tem fã-clube, tem a galera que se dedica ao personagem em fã-clube, porque gosta, tá ligado? Então tem vários fã-clube do Flavinho do pneu e tudo, e assim, porque a galera criou um carinho, e toda vez que você entrar num fã-clube do Flavinho do pneu, você vai ver sempre lá, 10 pessoas seguindo o fã-clube, 100 pessoas seguindo o fã-clube, mil, 10 mil pessoas seguindo o fã-clube, mas todo fã-clube do Flavinho do pneu tem seguidor, tá ligado? Porque a galera gostava muito do personagem, e assim, com o passar do tempo, mano, eu fui aprendendo a jogar RP, e eu percebi, mano, que o Flavinho do pneu, ele não era um personagem, ele era eu, tipo, ele era eu, é o que eu faria no mundo do GTA, o Flavinho do pneu era eu. Então, a primeira tentativa que eu tive de criar um personagem foi com o Lopadrinho, e eu vi que tinha um potencial gigantesco pra ser um vilão, porque ele é muito foda. O Lopadrinho, ele, tipo, ele não tem nada, e, tipo, ele tem tudo, saca? E aí, cara, é... é... voltou, Pio? Voltou não, tô aqui esperando. É, e aí, cara, o Lopadrinho, ele era, assim, um puta personagem foda, que eu falei assim, cara, eu consigo fazer personagens, porque o GTA RP é uma vida fictícia, mano, ela não existe. Só que na cabeça do boneco, aquilo ali existe. Então, existe duas maneiras de jogar GTA RP, ou você é full foco no RP ali, PVP e os caralho, e uma hora ou outra você cai na rotina de sempre fazer a mesma coisa, ou você faz o que eu tô fazendo, que é criar um personagem e dar vida à história dele. E é isso, cara, vocês que me acompanham no GTA, vocês que me acompanham em outros lugares, cara, basicamente, o GTA RP, ele é isso. Por que que eu dei tão certo no GTA RP? Muita gente me perguntou isso. Cidade alta, ponto GG. Cara, daqui a pouco você vai ver a quantidade de streamer de Free Fire indo pro GTA RP. Por que... Cidade alta, ponto GG. É, galera, Cidade Alta não tá entrando. Conect, pronto, é, Cidade Alta. É, não tá entrando na Cidade Alta ainda não. Então, daqui a pouco, mano, vocês vão ver a quantidade de streamer de GTA que vai, de Free Fire, que vai pro GTA. Por que isso? Primeiro, porque eles tão vendo o que eu tô fazendo, mas muitos vão se decepcionar, porque não é fácil fazer o que eu faço. Pra vocês que não sabem, eu não entrei no GTA RP hoje. Eu tô jogando o GTA RP há oito meses, chat? Seis meses? Não sei. Se o Davi já tem seis meses de vida e eu jogava antes dele nascer, então já tem quase oito meses que eu tô jogando o GTA RP. Não é fácil. Por que que tem tanto cara que tá jogando o GTA RP há tanto tempo e, tipo, ai, não sei o que, é, ai, isso aqui tá tóxico, esse cenário tá tóxico. Cidade Alta.gg. Cara, não tá entrando. Sabe por que que os caras acham que o GTA, os caras mais antigos do GTA RP, eles acham que o GTA é tóxico e não tem mais o que fazer. Sabe por quê? A live do cara só bomba quando tem treta. A live do cara nunca bomba quando tem uma resenha, tá ligado? E aí, o público, ele, o público que segue GTA RP, eles ficam focados nisso. Ah, pro RP ser bom, tem que, tem que ser, tem que xingar de verdade. Tem que ficar puto um com o outro de verdade, tá ligado? Ah, se não ficar puto com o outro de verdade, não é RP não. Isso aí é combinado, é feio. Enquanto você e seu amigo lá tão, tão se xingando de verdade, o público tá lá batendo palma. Ah, é isso aí, mano. Nossa, RP, foda, foda, é isso, mano. Tem que ser assim mesmo. Tem que acabar em treta. É, eu odeio os caras do laranja. É, eu odeio os caras do... Porra. E assim, os caras acham que eu cresci no GTA RP da noite pro dia. Não foi, mano. Eu aprendi. Eu estudei primeiro os meus ídolos, a galera que eu mais admirava. E fui aprendendo com eles, mano. Só que depois eu percebi, mano, aonde eles erravam. Tá ligado? Então, o Flavinho do pneu, ele basicamente é isso, cara. Ele foi uma sequência de erro meu. Então, tudo que eu podia errar e testar, eu testei com ele. Tá ligado? E ele morreu, mano. Tipo, não é... Não tem teoria da conspiração. Não tem e tal. Pode ser que ele volte? Não. Tá ligado? Ele não vai voltar. Tipo, pode ser. Também não vou dizer que não. Porque talvez o dia que ele voltar... Vai ser pra um bem maior, mano. Se ele voltar. A gente não sabe o que aconteceu. Então, assim, cara. Eu aprendi a fazer a parada. Eu aprendi a fazer GTRP. Eu aprendi, mano. E tipo assim, eu não tô dando o que o público quer. Eu tô dando... Eu não tô dando o que o público quer. Eu tô me divertindo. Tá ligado? Vocês gostar, é consequência. Sabe por que eu tô falando isso, rapaziada? Eu tenho o meu melhor amigo, o Gab. Eu falei assim pra ele. Gab, entra com a gente nesse GTRP, mano. Entra com nós na história. E o Gab falou. Pô, meu público não aceita isso. Porque meu público é um público mais velho. Tem cinco anos que eu jogo isso. Os caras só ficam me taxando de RP combinado. Disse aquilo. Eu falo assim, cara. Você tem que fazer... Não é... Você tá fazendo isso por cinco anos. Tá ligado? Que tal você mostrar algo novo pro seu público? Em vez de ficar... Porque pra esse público que já acompanha GTRP há muito tempo, o RP só tá bom quando tem treta, mano. Quando tem briga de verdade. E cara, meu RP não teve um tiro até hoje. Certo? Não, teve um, né? Que o cara reagiu. Nós tivemos que dar uma bala nele lá. Mas não teve um tiro. Eu ensinei a fazer RP pra uma pessoa. E o cara... Tá gigante. Que é o Coringa. Pegou a visão? O único cara que seguiu meus conselhos foi o Coringa e o RC. O RC tá lá, mano. Saiu de zero views a todo dia, mano. Mais de 500 pessoas assistindo o cara. Tipo, sai do zero a fazer isso. É anos de trabalho. O cara tá conseguindo. Ah, tá conseguindo por causa de você, Piu. Não. Ele tá lá. Se você entrar na live dele agora, tem um público fiel que gosta do trabalho dele, mano. Pegou a visão? Aí, tá até entrando aqui no jogo. Então, mano... É... Eu fico bolado com esses caras, mano. Que acham que GTRP tem que ser bagulho de treta. Tem que ser imersivo. Tem que ser... Mano, tem que temperar o bagulho, velho. Tá ligado? Os caras só ficam reclamando. Tiltado. Ah, meu público isso. Ah, meu público aquilo. Ah, Piu. Mas você já é grande. Cara, quem lembra da minha primeira live de GTA, mano? Quem lembra? Minha primeira live de GTA, mano. Tinha 15 mil pessoas me assistindo. E eu já sou... Eu era do tamanho que eu sou hoje. Quem assistiu minha primeira live de GTA vai lembrar. Foi essa live aqui. Nem vou mostrar. Vocês sabem. Tinha 15 mil pessoas assistindo. Entendeu? Só que o que que eu fiz? Eu fiz o que os caras não fazem, mano. É o que eu faço em todo o cenário que eu entro, mano. Eu sempre fui um cara diferenciado, mano. Quando eu entrei no tanque online, eu fiz história, mano. Eu saí do jogo sendo o rei da parada toda. Eu fiz tudo. Eu fiz filme no jogo. Eu fiz história. Num jogo que é só uns tanquinhos parados, assim. Eu fiz história no bagulho. Eu saí de lá com 50 mil inscritos, com o público batendo palma. Falando assim, mano. Eu vou sentir falta. Até hoje tem gente me pedindo pra jogar tanque online. Eu saí do Free Fire. Eu fiz história, mano. Eu fiz tudo que todo mundo... Eu fiz tudo que todo mundo queria fazer, mano. É... Quer dizer, eu fiz tudo, na verdade, no tanque... No Free Fire. O primeiro canal a fazer Tente Não Rir. É... Primeiro canal... Mano, eu fiz uma pá de coisa. Primeiro bagulho de rap, de música. Tá ligado? Então, cara. O que eu falo pra vocês. Às vezes, entregar o que o público pede... Não é algo que vai dar certo, mano. Você tem que fazer aquilo que você sente vontade. Eu faço isso naturalmente. E falar isso é muito difícil, mano. Mas eu sou muito talentoso pra criar, mano. Nossa, eu tô me elogiando. Ok, temos uma evolução na terapia. Mas... É... Eu sou muito bom em criar, mano. Nossa, tudo que é de criação. Eu sou muito bom. Então, um conselho que eu dou pra vocês que estão nesse cenário de... De GTA RP. Quer fazer um trampo diferenciado, mano? O bagulho não é só sentar na... Na cadeira e ficar dando tiro, tá ligado? É... Trocando bala, não sei o que. Não, mano. É fazer história, mano. É pegar o seu personagem e entender como ele funciona, mano. E tipo... Vai testando. Uma hora vai dar certo. Pio, por que que você tá falando isso? Justamente por causa do título dessa live. O fim do Flavinho do Pneu. Cara, eu finalizei a história do Flavinho do Pneu. Porque... Eu tenho uma ideia muito foda que tá por vir, mano. E vocês têm que confiar no meu trabalho. O Flavinho do Pneu, ele sempre vai tá vivo no nosso coração, mano. Tá ligado? O Flavinho do Pneu vai tá vivo no nosso coração. Vai ficar todas as memórias, todos os Tente Não Rir. É... Tudo. Todas as piadas, o cheiro é o meu ovo. Vai ficar no nosso coração, mano. Tá ligado? Só que agora vai nascer um novo personagem. Que vai ser essencial pra minha... Pra minha série, mano. E assim... Foda-se se vocês falam que é RP combinado. Foda-se. Eu tô fazendo história, mano. E detalhe, eu tô muito feliz com isso, mano. Entendeu? Eu tô muito feliz. E se pra você um RP bom é um RP que acaba em treta. Com o público de um xingando o outro. Mano, vai em frente. Segue o seu caminho. Você tá criando uma puta comunidade tóxica. Depois vai abrir lá o Twitter e reclamar. Nossa, não dá pra jogar RP. Comunidade tá tão tóxica. Em vez de pegar e fazer o seu, mano. Criar uma história. Seguir essa história. Eu não sou pro player de RP. E eu fico muito feliz, mano. Quando eu entro na live dos meus amigos. E... E eu aprendo com eles. Porque eu quero aprender. Eu não sou pro player de RP. Tá ligado? Só que uma coisa eu aprendi, mano. Fazer história. É essencial. O nome é roleplay. Fazer história. Tá ligado? É... É isso. Desculpa. Então esse aí foi o desabafo que eu queria dizer pra vocês. Tá ligado? Todos os meus amigos que tão seguindo o meu conselho. Tão se dando muito bem. E assim... Tô muito orgulhoso, cara. Sabe? De ver... Meu público que... Gostando do meu trampo. Tá ligado? E assim, cara. É o fim do Flavinho do Pneu. Porque... Vai... Vocês vão entender o motivo. Aquilo que aconteceu naquela história lá do FBI. Que o Lopadrinho foi pego. Cara, tem um puta sentido que vocês ainda não sabem. Ah... Tem que conectar essa porra aqui. Tem um puta sentido que ainda vocês não sabem. Tá ligado? Cara, vamos sair daqui. Que eu tô vendo que é capaz da gente já voltar e já ser sequestrado de novo. Entendeu? Tem um segredo por trás do Flavinho ter morrido. Porque ficou parecendo que ele, tipo... Teve que escolher entre o irmão dele ou o chefe. Só que na real aconteceu uma parada antes daquela ligação. Pega o que eu falei ali naquele vídeo. Que tem uns easter eggs ali. Que se você ouvir direito, tipo... Cara, ok. Ficou um espaço em branco. Tá ligado? Ficou um espaço em branco. E é assim, mano. Esse espaço em branco que no dia que eu revelar... Vocês vão fazer só assim, ó. Caraleou. Caraleou. Porque por enquanto ficou em branco. Ficou parecendo que ele... Se auto se morreu. Entendeu? Liga o filtro, Pio. Ah, agora vocês querem o filtro, né? Mas é isso, chat. Toda comunidade que eu entro, mano... Qualquer jogo que eu entro, eu entro pra fazer história, mano. Tá ligado? E... É... É isso, cara. Todo jogo que eu entro, eu entro pra fazer história, mano. E cabe a você, mano. Querer continuar na sua vida acomodado. Ou se aventurar a fazer uma coisa diferente. Cabe a você, mano. Igual eu falei pro Gab. O Gab só vai estourar no dia que ele abandonar o público dele. No dia que ele falar assim... Cara, eu vou fazer uma parada foda hoje. E foda-se o que o meu público falar. Aí ele domina o mundo. Porque o Gab é um pro player desgraçado de RP. Ele é foda demais. Ele é muito foda. O Gab... O RC fez isso. E, mano... O RC tá... Tá voando, mano. Tá ligado? Eu encaixei ele no meu RP. E, assim... Ele é o melhor... Tá ligado, mano? E, assim... É muito foda falar isso pra eles. Porque... É que nem eu, mano. Eu tive que ir pro lado do paraquedas, mano. Você acha que foi fácil abandonar meu público de Free Fire, mano? Vocês acham mesmo? Você acha mesmo que eu não sentei na minha banheira e comecei a chorar, mano? Quando eu olhava pra minha live, assim... Os caras na minha live flodando aquela palavra. Até o YouTube banir minha live, mano. Você acha mesmo? Que eu não abria meu direct achando que tinha alguma marcação. E era só cara me xingando. Falando... Ah, tomara que fale. Se é um lixo, não sei o que. Nossa... Cuspindo no prato que comeu. Não foi fácil, mano. Não foi fácil. Só que eu abandonei, mano. Tá ligado? E eu falei assim, cara... Eu tô fazendo isso porque vocês não conhecem a comunidade de Free Fire. Tá ligado? Vocês não conhecem. Vocês veem por fora, mano. Só que a realidade é outra, mano. E eu... Eu... Eu sou verdadeiro. Eu... Eu sou verdadeiro. Eu. Mas os caras que você segue não é, mano. Tipo, do Free Fire eu sigo quatro caras. Tá ligado? Quatro. Que já provou pra mim que são de verdade. Agora o resto, mano... Você acha mesmo que eu ia ficar nisso, mano? Eu tive que mentir pra vocês, mano. No dia que eu tive que abandonar o Free Fire, eu tive que mentir, mano. Eu falei assim, cara... Eu não tô conseguindo mais jogar Free Fire por causa disso e disso. Só que a real, mano... É que dói no meu coração... Ver que o público... É... Abraça... Pessoas que não merecem, mano. Tá ligado? Pessoas que... Tem um pro player. Pega um cara que é bom. O cara passa fome os caralho. Aí leva o cara pra morar numa mansão. Aí... Dá um salário do cara. O cara ganha de verdade 30 mil reais por mês. O cara ganha de verdade 30 mil reais por mês. Chega na mão do cara 200, 500 reais, mano. 200, 500 reais. Aí você vai se perguntar... Piu, o que você tem a ver com isso, Piu? Já que você não é assim, porque você não continua. Porque é necessário ser verdadeiro, mano. Não precisa ser de dizer porque é de verdade, mano. Exatamente. E diga com quem que você anda que eu vou falar quem que você é, mano. E eu não sou assim, mano. Um dia essa porra vai estourar o que eu tô falando aqui agora. Vocês vão lembrar do que eu falei, mano. Vocês vão lembrar. Vocês vão falar... Caralho, o Piu deu esse papo há muito tempo. Tá ligado? Um dia... Essa bomba vai estourar. E eu não quero ser vinculado a um jogador de Free Fire, mano. Não quero. Porque dói, mano. Dói ver esse tipo de coisa. Tá ligado? Dói ver a sacanagem que esses caras que são milionários fazem, mano. Tá ligado? Dói. Dói. Dói em mim. Dói no meu coração, mano. Pegou a visão? Então, mano. Hoje em dia, eu, tipo, blindei minha mente. Porque eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Que é ganhar algum prêmio esse ano por streamer. Tá ligado? Esse é o meu maior objetivo. Seja o melhor streamer do ano. É... Eu tenho um objetivo esse ano. E eu voltei full time, tá ligado? Quem tá acompanhando a minha evolução aí, viu. Entendeu? Eu voltei. Voltei mesmo. De verdade. Voltei com força. Coloquei números que ninguém botava fé que eu conseguia. Porque quem deixou de brilhar foi eu. Eu deixei de brilhar. Eu apaguei a minha estrela. Só que eu sei como voltar. Entendeu? Porque eu sou muito talentoso, mano. Eu sou muito talentoso. E... Voltei porque eu tenho um objetivo, mano. Eu prometi. Falei pro meu filho. Falei, filho. Um dia vai ter um prêmio ali. Eu não tenho nenhum prêmio. Eu nunca ganhei nenhum prêmio. Mas esse ano eu prometi, chat. Eu falei assim pro meu filho. Falei, filho. O pai vai dormir três horas por dia. Mas eu vou ganhar um prêmio de... Algum prêmio esse ano. Anota o que eu tô falando, chat. Eu vou ganhar um prêmio esse ano. Porque eu vou dedicar a minha vida a essa porra. E tá aí, ó. Eu nem durmo, mano. Mas o resultado disso tá aí, mano. Tá aí. O resultado do meu trampo tá aí, mano. Quase 40 milhões de views por mês, mano. Tá aí o resultado do meu trampo. Sozinho, tá ligado? Obrigado. Então, mano. É necessário que uma parada acaba pra nascer algo foda. Nem sempre o seu público vai gostar. Flavinho morreu, mano. Você tem que aceitar isso, mano. Ele pode voltar? Pode, mano. Mas... Vai por mim. Tá vindo algo muito foda por aí. E confia, mano. Confia, meus mano. Confia! Que tá começando a melhora do dia. Vambora! Yeah, yeah, yeah. Come on, my nigga. We on go, my nigga. For all of my doors in a pen. You said you was gang, but you never hangin'. I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change. Rpg.